Pai, 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 casa na praia, pai, 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 casa na praia, festinha com se quebrada, pai, pai, então vamo a casa, pai, pai, o mais faz pro jota, nós meca, tipo assim, é o DJ TN Beat Vida Vai, vai, bate o revoada, vai, vai, não vou mais caçar Vai, 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 que passe, bate o revoada Gluteni me chamou pra revoada Só tinha danada, sentando de casa Que rebola e trava, sentando de casa Que rebola e trava, sentando de casa Chama ela, aquela feia, bate o revoada E cada 08, senta Chama ela, aquela feia, bate o revoada Hoje é festa com a maluca e eu falei pra ela Então me acompanha, que eu não sou novela Me acompanha, que eu não sou novela Me acompanha, que eu não sou novela É o DJ TNB, vida Cê acha que cê é bom? TNB Vai, 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 vai Casa na praia, vai, vai, festinha com os quebrada Vai, vai, então vamo caçar Vai, vai, umas faz pose, vai, 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 vai Bate o revoada, pai, pai, então vamo a casa Bate o revoada, pai, pai, tipo assim Bate o revoada, o TN me chamou Pra revoada, só tinha danada Sentando de caça, que rebola e trava Sentando de caça, que rebola e trava Sentando de caça Chama ela, aquela Bate o revoada, entrada gera dos fete Churri voada, pai, ela Churri voada, hoje é festa com a maluca E eu falei para ela, não me acompanha Que eu não sou novela Me acompanha, não sou novela Me acompanha, não sou novela É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? TN Beat Tô mais brabo do Mandelão Mandelão Mandelão